Alguns youtubers já conseguiram encontrar o Sonic Shin Tapes na vida real E hoje eu vou assistir junto com vocês quais são esses youtubers O canal que vai mostrar isso pra gente chama GG, vamos ver o vídeo do GG Cinco youtubers que capturaram o Shin Sonic por câmeras do drone Lembrando que esse vídeo não contém jumpscare Jazz Ghost havia ido jogar o seu jogo do Sonic tranquilamente Quando de repente ele foi surpreendido Ele não esperava que esse jogo fosse super assustador E envolvesse coisas que ele nem imaginava Mano, mas quem espera mano, é só um Sonic, não deveria dar tanto medo Estava jogando tranquilamente o jogo do Sonic Quando de repente aparece uma coisa que surpreendeu a todos que estavam assistindo o vídeo Até mesmo ele, que fez ele ficar com muito medo O Sonic ficou completamente parado E a tela começou a chiar Quando de repente ele não esperava por isso E isso aconteceu Jazz Ghost ficou com muito medo Porque ele não esperava que o Sonic fosse até a tela Logo após isso Meu Deus do céu, eu cagava nas calças na hora No lugar do Jazz Ghost, meu parceiro, o que que é isso? Outro jogo do Sonic E ele viu que o Sonic estava completamente diferente Não era nada do que ele esperava Basicamente o Sonic estava do mal Podemos dizer que é o Shin Sonic Meu Deus, parça, não pode ser Por que que fizeram isso com o Sonic? Certeza Pode ser também o Sonic.exe Mas o que nós podemos ver É que o Jazz Ghost ficou totalmente assustado com tudo isso E ele não sabia o que fazer Tanto que depois disso ele fugiu Porque ficou com muito medo Mas não adiantou Porque o Sonic conseguiu pegar ele Eu quebrava o meu computador Eu desligava na hora De primeira história nós temos a história de um youtuber Que foi até uma floresta Para poder desvendar o mistério Se havia mesmo o Shin Sonic Ele colocou um drone E começou a ver Para ver se encontrava alguma coisa Estava tudo bem Até que em um certo momento Ele viu uma estrada E nessa estrada Ele achou que tinha uma coisa muito estranha Quando viu um carro de golfe passando Ele viu um monstro azul Gigante Com mãos assustadoras Comeu o carro! Vocês viram isso? Comeu o carro inteiro, mano Coitado do maluco Que estava dirigindo o carro Está na barriga dele E acabou pegando este carrinho de golfe Desde então Ele começou a ver Que poderia ser o Shin Sonic É ele mesmo E agora ele vai crescer mais ainda Porque quando ele come ele cresce E aí? O que você acha disso? Será que realmente o Shin Sonic Apareceu nessa floresta Para este youtuber? Em outro momento Ele também foi até um outro lugar Porque ele viu Rastros do Shin Sonic Ele achou muito estranho tudo isso Ele foi ver Se realmente tinha acontecido Ou se foi apenas um engano E quando ele viu Ele tinha visto o Shin Sonic novamente Irmão Comeu o carro numa facilidade Como se fosse uma pipoca Uma unidade de pipoca E o carro não é uma pipoca É um carro Na história nós continuamos com este youtuber Que estava na floresta Basicamente ele resolveu voltar nessa floresta novamente Porque ele não estava acreditando no que tinha visto Ele foi tentar de novo encontrar o Shin Sonic Para ter mais evidências e provas de que realmente ele tinha aparecido Então ele foi buscar o Shin Sonic novamente Ele estava em outros lugares da floresta Quando de repente estava todo super tranquilo Até que ele viu uma coisa totalmente estranha E ele não esperava que isso fosse acontecer Ele estava andando bem tranquilo na floresta Com seu drone Procurando para ver se encontrava alguma coisa Até que de repente ele vê Um monstro super assustador gigante e azul Atrás das árvores Ele não sabia o que era aquilo Mas ele poderia ter a certeza Que era o mesmo monstro Mano, é maior que as árvores junto, irmão Isso não é possível Havia aparecido para ele antes E isso causou muita intriga Nele e nas pessoas que viram este vídeo Pois isso E nem estava de pé Vocês viram que estava engatinhando, mano Parecendo um bebê Nas redes sociais Bebê gigante, né Para poder ver O que realmente tinha aparecido para ele E que ele não estava mentindo Então ele ficou super assustado Mas ele não parou por aí Ele também tentou procurá-lo novamente Como eu havia dito Este youtuber não parou por aí Depois dele ter encontrado o Shin Sonic Na floresta duas vezes seguidas Ele viu que ele havia desaparecido Ele não conseguiu rastros de onde ele foi Ele achou muito estranho Pois não sabia aonde tinha ido o Shin Sonic E aonde era o paradeiro dele Então ele resolveu procurar por mais um pouco Para ver se ele encontrava pela terceira vez E comprovava que realmente o Shin Sonic estava ali Então ele continuou com o seu drone Até que de repente Ele viu uma coisa estranha Ele chegou em uma parte da floresta Onde tinha meio que um esconderijo E aí ele viu uma coisa Se aproximando Ai meu Deus Até que de repente Ataca a câmera O maluco andou no ar E o seu drone foi capturado Não parece que ele voou Parece que ele andou no ar Claramente que o Shin Sonic havia aparecido Que treco feio irmão Parece um Que que é isso mano O que você achou dessa história Parece um chiclete azul gigante Muito assustador não é verdade Depois dessas imagens Nós podemos ver claramente Este bicho gigante Com olhos vermelhos Não isso não é normal não Isso não é normal O corpo todo azul E ele gigante Meio monstruoso Monstrengo Meio estranho O que você acha que pode ser este monstro Bom Eu chuto que seja O Shin Sonic E pelas imagens Nós podemos ver É ele mesmo mano Dá pra ver A cara igualzinha Parece muito com esse monstro A versão não é nem Não é a XZ não É o Shin Sonic Monstrengo Super assustador E ele Capturou a câmera Deste youtuber Deixem aí nos comentários De quarta história Nós temos a história Deste youtuber Que é muito fã Do Sonic Ele acompanha Todos os jogos Do Sonic E depois que Ele descobriu Que havia uma floresta Nos Estados Unidos Onde por exemplo Podia aparecer O Sonic Ele ficou muito entusiasmado Mano Tô com vontade De comprar um drone Mano Pra Um drone bom Muito bom Pra olhar Todos os lugares assim Pra poder ver Se realmente Isso seria Uma verdade Então ele resolveu Pegar o seu drone E ir até Esta floresta Que era acompanhada De muitas coisas Como por exemplo Pistas de skate Pistas de basquete Na verdade Pistas não Quadras de basquete E muitas pessoas Estavam por lá E ele achou Meio estranho Porque acho Que não apareceria O Sonic Nesta área Mas aí Ele se engana Ele foi Até um outro lugar E viu o Sonic Aparecendo Correndo E isso fez ele Ficar muito chocado Até que ele Viu novamente Mas quase do tamanho Do campo Mano Parecia que ele Estava peidando Estava fazendo Negócio Atrás dele O que é aquilo Muito rápido Ele foi até Uma quadra Ah lá Tá peidando E o Sonic Passando Pelo outro lugar Também Ele não acreditou No que tinha visto E ele foi Se filmar de novo Para ver se ele Apareceria Até que de repente Ele Aparece De novo O que é isso Não mano Tá engraçado Essa saída Uma fumaça dele Totalmente chocada Tá peidando azul E de quinta história Nós temos Este youtuber Que ele também Continuou Na floresta Para tentar Pegar mais Captações Do Sonic E ele não Estava acreditando Que poderia ser Verdade O que tinha Aparecido Então ele Resolveu Continuar A sua busca Para ver Se o Sonic Realmente Estava ali Ou se realmente Era só Uma ilusão Mas não Ele Continuou Vendo Todas as Quadras Vendo Que tinham Pessoas Por ali Super Tranquilas Sem nem Saber Da existência Do Sonic E aí Quando ele Menos Espera O Sonic Aparece Para ele Ele foi Até um lugar Que estava Totalmente Deserto Irmão Ele vai Comer Seu drone Ele vai Comer Seu drone Abaixa Sobe Esse drone E foi Aí Que ele Viu O Sonic Aparecer Novamente Nas câmeras Ele Viu Que Muitas Coisas Podiam Estar Super Meu Deus Mano Olha o tamanho Que ele Pai da Quadra Porque o Sonic Estava Brincando Na Quadra Junto Com As Outras Pessoas E isso Vai 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 Engolir Todo Muita Estranheza Deixou Ele Totalmente Sem Entender O que Estava Acontecendo Bom O que Você Acha Disso Isso É Muito Estranho Ele Foi Em outro Lugar Que Estava Completamente Abandonado Também E Ele Encontrou O Sonic O Shin Sonic Estava Bem Ali Passando Pela Tela Do Drone Dele Ele Ele Não Estava Acreditando Porque O Sonic Não Costuma Aparecer Em Lugares Que Tem Muito Movimento Mas Ali Naquele Lugar O Sonic Apareceu E Aí O Que Você Acha Disso Isso É Muito Estranho Estas Evidências São Realmente Muito Assustadoras E Mostram Que O Sonic Estava Completamente Malvado Foi Muito Bizarro Mas Tão Quase Bizarro Quanto O Víde Do Eu Quase Chorei Assistindo Esse Vídeo Se você Não Viu Quanto Você Vai Ver Eu Vendo Isso Quase Morrendo De Medo Olha Isso Deixa eu Entender Essa Bizarrice Começa Tranquilo Com o Knuckles Andando Tem aqui Nada Demais Por que Isso Tá Tão Vazio O Que Aconteceu Com Tudo O Knuckles Tá Entendendo Ah Já Achou Os Cadáveres Mano E parece Joguinho Tranquilo Não é Mano Não tem Nada Demais Tails Aí Ele Viu Tails Ah Tá Perguntando Se ele Sabe O que Tá Acontecendo Tails Temos Eu Não Quero A Viu Ai Esse Maluco Do Caramba Eu Não Quero Ver Eu Não Quero Mais Ver Eu Vou Levar Susto Eu Não Quero Ver Eu Não Quero Ver Eu Vou Levar Susto Ele Fez Sons Indios Que Ah Olha o tamanho Desse Tros Irmão Parece Meu Deus Sonic Volta Eu Sinto Sua Falta Sonic De Verdade Volta Olha Lá Meu Deus O que é Você Eu Sou O que Preciso Ser O que Ele Falou Você Não Você Não Pode Ser Sonic O Sonic Nunca Faria Isso Nunca Mano Nunca Olha Ali A boca Dele É Do Tamanho Do Knuckles Na Na Verdade A Boca Dele É Muito Maior Que O Knuckles O que Você Fez Com Tails Qual Seu Motivo Por que Você Tá Fazendo Isso São Tantas Perguntas Deixa Eu Mostrar Pra Você Gente Tá Faltando Uma Vozinha Isso Aqui Eu Tô Até Tendo Uma Idéia Agora Tô Traumatizado Mas Preciso Falar Que Isso Aqui É Uma Boa Coisa Para Dublar Colocar Uma Voz Da Hora Numa animação Dessa Mas Agora Eu Não Estou Pensar Nisso Se Quiserem Que Eu Duble Faça Uma Voz Da Hora Comenta Aí Pra Mim Mas Enfim São Tantas Perguntas Deixa Mostrar Pra Você Tudo Irmão Que Susto Mano Pro Momento Eu Achei Que Ele Fosse Me Atacar Eu Achei Que É Saindo Da Tela Do Meu Computador Eu Não Quero Mais Ver Isso Não Mano Eu Tô Orizado Eu Quero Minha Mãe Eu Quero Minha Mãe Que É Isso São As Joias Mano As Super Esmeraldas Ó Só Elas Vão Te Dar O Que É Preciso Ah Tem A Ver Com A História Que A Explicação No Vídeo Anterior Mano Ah Eu Preciso Das Esmeralda Do Caos Pro Ritual Ah Lá Não Consegui Completar O Ritual Sem Elas Mano Que Merda É Essa Meu Parceiro Parceiro O Olho Do Knuckles Vendo Essa Coisa Horrorosa Mano Não Pode Ser Meu Parceiro Que Que É Isso Mano Peste Passado Que Que É Passado Olha E tipo, olha que eu já quase chorei Se você não viu eu descobrindo e entendendo a história Eu vou estalar o dedo, você vai ver eu entendendo essa história Que eu quase chorei de medo, se liga Sonic Sheen Tapes Sonic Sheen Tapes se trata de mais uma história do Sonic Onde a gente vê ele numa versão um pouco peculiar E eu sei que vocês provavelmente estão cansados desse tipo de história Eu incluso Cansado não, eu sempre gostei muito da versão Sonic do mal Gostei pelo entretenimento, mas eu tenho medo Eu admito que eu sou um pouco medroso pra coisa de terror Eu sou, eu sou Eu tenho culpa que eu nasci assim? Se eu tô fazendo vídeo é porque essa série tem algum mérito E algum diferencial E por mais que ela não tenha chamado a minha atenção inicialmente Eu preciso engolir o meu orgulho aqui E assumir que ela é extremamente interessante Pra dizer o mínimo Então comece a falar porque eu tô curioso Cega Que isso Mas logo no início eu só tô lendo tranquilo Surgeu a cara Não, eu não vou falar nada não Sonic Sheen Tapes é basicamente uma releitura da creepypasta original De Sonic.exe Eu imagino que todos vocês conheçam essa creepypasta Sim, conheço bem Original, um rapaz que é muito fã de Sonic acaba recebendo uma cópia do jogo um tanto quanto estranha No caso, ele recebeu essa cópia de um amigo No bilhete que vinha junto daquela cópia, esse amigo dele suplicava pra que ele destruísse a cópia Assim destruindo a entidade que vivia nela Mas nunca, em hipótese alguma, aquele amigo podia jogar o jogo Afinal, era exatamente isso que aquela entidade queria E que entidade que era essa? O Sonic E sinceramente pra mim, aqui a gente encontra o mesmo defeito que a gente encontra lá em The Secret Formula Uma entidade presa numa unidade de memória PC, pendrive, disquete Essa ideia é interessante Mas o que estraga Eu tenho medo dessa ideia, mano Depois de eu ouvir várias histórias onde tem a entidade presa no pendrive Eu não jogo Eu sempre olho pro meu computador e falo Ei, computador, você tá com uma cara suspeita, irmão Tem um capiroto aí dentro, não tem? Fala a verdade, computador Só que o computador nunca me responde, não sei porquê É o fato que essa entidade é o Sonic Fica meio kid, sabe? Mas enfim É claro que o nosso protagonista não ia se conter em jogar o jogo E quando ele joga, ele encontra três saves diferentes no arquivo Sendo um save do Tails e outros dois ainda bloqueados Do Knuckles e do Eggman O que acontece é que em cada cenário Um Sonic possuído dá fim em todos os personagens E durante essa gameplay A gente joga com o personagem mostrado no save E em cada um dos estágios A gente vê os momentos finais de cada um dos personagens E durante toda essa creepypasta Existe apenas um momento que me deixou realmente arrepiado Quando eu vi ela pela primeira vez A aparição final do Sonic Aonde ele se intitula Deus Sem susto, sem música Apenas ele te olhando se intitulando Deus Deus, agora você... Ah, você não me irrita não, Sonic Ô, Sonic Você não me irrita não Que eu só não te dou um tapa na cara Porque eu tenho medo de você, irmão Eu não vou conseguir dormir Se eu te dar um tapa na cara Eu vou ficar achando que você vai me atacar de volta Só por isso que eu não te dou um tapa na cara, meu parceiro Inclusive, essa tela aqui é uma clara referência A um dos primeiros ARGs E um dos Rabbity Hole mais famosos de todos I am God Eu sou Deus Isso tudo... Nossa ideia Contei pra vocês É a estrutura base da creepypasta original de Sonic.exe Mas tem mais uma coisa que eu preciso pontuar essa creepypasta Antes da gente poder ir pra Sonic Sheen Tapes Na creepypasta original A gente não tem nenhuma explicação do que de fato possuiu o Sonic A gente não sabe se é um vírus, um demônio, uma hack room ou um mero glitch O Sonic apenas é Se em algum lugar existe alguma explicação do que que o Sonic se tornou nessa creepypasta É uma reimaginação da creepypasta original Não faz parte do conto original Até porque no conto original não é explicado Sem mais delongas Sonic Sheen Tapes O primeiro vídeo da ordem canônica da série Parece bem mais uma animação cheat post No melhor estilo Sr. Pelo Nessa animação a gente vai ver um Sonic notavelmente magro sentado Na sua mão ele tem uma... Que isso? Olha as costelas dele aparecendo Alguém dá comida pra esse menino? Alguém dá alimento pro Sonic? Falando cheira E quando ele abre a gente vê que ele tinha simplesmente um coelho sem vida Que ele come Depois de comer ele se levanta e vai atrás de mais comida Enquanto ele anda ele vê um pássaro ao lado de uma joaninha motorizada Nisso ele simplesmente dá uma muqueta no pássaro E claro, destrói a joaninha motorizada Tudo pra descobrir que dentro dela havia um porquinho Essas criaturinhas que ficam dentro dos robôs são o foco do Sonic E naquele local que ele tá, Green Hill Zone Tem diversos animais robóticos que ele pode quebrar e comer Pra gente, robôs com bicho dentro Pro Sonic, nozes Literais nozes Horas depois daquele dia O Sonic já vai ter limpado a Green Hill Zone e várias outras zonas E como ele comeu todos os robôs Em certo momento ele iria chegar no exato local aonde eles estavam saindo E nesse local nós vemos o Eggman Colocando um coelho numa joaninha Tudo bem Tudo bem, tudo tranquilo Até que de repente o Sonic aparece literalmente quebrando a parede A primeira coisa que o Sonic diz assim que ele olha pro Eggman é É você que tem transformado minha comida em pedaços não comestíveis de lixo metálico Isso terá consequências Nisso o Sonic mostra a sua forma real pro Eggman Vai matar ele por causa de comida Vai matar ele por causa de comida Vai no mercado comprar comida Vai mar... Oh E no vídeo seguinte Tem 463 dentes na boca Na ordem da história nós vemos o que o Sonic fez com o Eggman Como o Eggman acabou com a refeição do Sonic Meio que ele virou a refeição E é Já nesse segundo episódio Ele se alimentou do Eggman Não é possível Tem coisas pra pontuar Vocês pararam pra pensar o porquê o Shin em Shin Sonic Shin é uma palavra japonesa Que no ocidente tem várias traduções Dentre elas a gente tem novo, superior, avançado E por que ela tá numa série do Sonic? Shin Sonic tá fazendo referência a Shin Godzilla Essa versão do Godzilla consegue se transformar Se adaptar a certas situações Literalmente evoluindo o seu corpo E é justamente esse o diferencial de Shin Sonic Esse personagem se muta e cresce E isso acontece cada vez que ele se alimenta Comparem o Sonic da primeira animação No momento que ele olha pro Eggman Ele mostra a sua versão real E quando ele... Irmão, olha o tanto de dente que esse cara tem Ele já consumiu com o Eggman Ele já tá muito maior Nesse momento da história que... Ai, ele vai se alimentando e vai crescendo Gente, tá, o Sonic já se mutou E ele vai se mutar muito ainda Uma coisa que eu preciso explicar pra vocês É que nessa história que a gente tá vendo A Green Hill Zone Esmeralda Zone E todos os outros locais Que aparecem nos jogos clássicos do Sonic São na vida real Em certo momento ao decorrer da série A gente vai ver os personagens nas fases E em outros a gente vai ver eles Em locais que lembram mais a vida real Mas em ambas as situações Ele tá na mesma dimensão, digamos assim No trecho seguinte do vídeo A gente vai ver imagens de uma câmera de segurança Mostrando os momentos finais de alguém O que eu tirei desse trecho que a gente dá pra ver É que depois do Sonic comer a carne dos animais Ele meio que pegou gosto pela coisa Só que depois de comer o Eggman Ele cresceu mais E vale lembrar que o Eggman é humano O que a gente pode interpretar... Tô começando a sentir vontade de chorar Essa mudança corporal que ele teve É que comer carne humana Deixa ele mais forte Não é à toa que ele mutou seu corpo Com isso, ele saiu do seu habitat natural Que a gente vê nos jogos clássicos Pra uma área mais urbana E assim a gente chega na segunda parte Eu que inventei esse subtítulo Por meio de uma câmera de segurança A gente pode ver que o Sonic tá na espreita de alguma casa Nós temos uma câmera na rua Uma câmera na varanda E uma câmera nas escadas E essa criatura vai avançando de câmera em câmera De forma lenta Encarando bem a lente da câmera Quase como se ele souber... O olho dele é iluminado Parece que tem lâmpada dentro do olho dele Olha lá, tá tudo escuro Só os olhos dele brilhando, mano Esse que a sua vítima tava cuidando ele Do outro lado da lente O nosso protagonista tava numa sala de controle Provavelmente com computadores Onde tava sendo enviado o retorno De todas as câmeras que estavam espalhadas pela casa Até que de repente Ele ouve o som da porta abrindo Dessa vez não era uma câmera Ele tava cara a cara com a criatura O nosso protagonista até tenta se esconder Mas a criatura ingere ele mesmo assim E assim acaba o vídeo House Footage O que esse vídeo dá a entender É que essa criatura vai agir praticamente como um stalker E o que esse vídeo também deixou óbvio É que aquelas criaturas que a gente vê nos jogos clássicos do Sonic Não é mais o foco dessa criatura Ele precisa de peixes grandes Vulgo humanos Eu não sou um peixe... Ah, eu ia falar que eu não sou um peixe Porque eu não sou um peixe grande Aí ele ia falar humanos Humanos eu sou, é Eu tenho que admitir que humano eu sou sim Clássicos do Sonic não é mais o... Eu sou humano Não sou dois manos Sou humano Foco dessa criatura Ele precisa de peixes grandes Vulgo humanos Nesse vídeo a gente vê o nosso querido Tails O Tails dormindo Até que ele acorda Ele não se acordou com um som ou algo do tipo Ele só sentiu uma presença ali na toca dele Entre uma piscada e outra Ele acaba vendo o que um dia foi o seu amigo Nessa hora o Tails se lembra... Eu tô começando a me sentir vigiado, irmão Nossa, por que eu tenho que ver essas coisas de noite, irmão? Eu tô me sentindo vigiado Estou sentindo as minhas forças irem embora Ele levanta pra tentar se defender do pior Afinal, ele não tinha visto essa versão do Sonic ainda Ele sequer sabia o que tinha invadido a sua toca E assim como ele não sabia o que era aquela criatura Ele não sabia do que ela era capaz E nem que ela já tava atrás dele Nessa parte, o vídeo nos conta que nos últimos três meses Houve um aumento considerável no número de desaparecidos locais Também é dito que todos esses desaparecimentos Seguem um padrão da pessoa sumir dentro da própria casa E antes que você... Que isso, mano? Para, eu não quero mais ver isso não, gente Vocês vão... Oh, eu tô dentro da minha própria casa Eu não quero sumir dentro da minha própria casa Eu tô dentro... Oh, louco, tem lugar mais seguro que é a minha casa? Meu lar? Ele vai vir buscar meu lar? Eu vou ligar pra Lupícia Liga pra Lupícia, irmão Liga pra Lupícia Vocês me perguntem sim A polícia e o governo já sabem dessa criatura Oi, eu falei da Lupícia Ele falou da Lupícia também Afinal, como a gente viu Essa criatura não fez o menor esforço Pra não aparecer nas câmeras de segurança Essa coisa literalmente vê uma câmera e se enfia na frente Quase como se ele quisesse aparecer de forma proposital A polícia conta que no total já são 946 desaparecidos E que... Alá! Eu não quero ser o de número 947 não, irmão As investigações não conseguem... Quer dizer, eu não quero ser de número nenhum Não consegue achar um único corpo sequer Afinal, a criatura deve ter ingerido tudo Nessa parte que a gente tá da história A última... Tem que esperar ele cagar o corpo A vítima dessa criatura foi o Tails, certo? Mas essa coisa agora não se alimenta de humanos? Por que ele teria feito isso com o Tails? Pois bem A criatura não deu cabo do Tails aqui Ele apenas recrutou o Tails A gente não sabe exatamente como essa infecção acontece Ah, ele transformou o Tails em do mal também Mas o Tails agora é um subordinário dessa criatura Olha lá, o bicho cria dente A gente até vai ter um trecho Tá vendo? Ele fica do mal, fica com um monte de dente Olha lá, ó Mas o Tails agora é um sub... 917 dentes e meio Subordinário dessa criatura E a gente até vai ter um trecho nesse vídeo Dos dois trabalhando juntos Como o governo já sabe que esses desaparecimentos São obra dessa criatura Diversas investigações passaram a ser feitas Em seu local de origem A mando do governo Vários grupos de investigação foram enviados pra Hilltop Tudo pra tentar entender o que tá acontecendo E tentar neutralizar essa criatura E o que a gente tá pra olhar É justamente os últimos momentos de um desses investigadores Esse investigador conseguiu tirar essas duas fotos É dito que o paradeiro desse investigador é desconhecido E a sua câmera com essas fotos foram encontrados próximo à trilha que abre a Hilltop Ainda na Hilltop, um outro investigador foi designado a mesma função que esse E ele relatou ter visto uma criatura voando naquela mesma noite Quando a gente olha a foto que esse investigador tirou Fica claro que a coisa voadora é o Tails É o Tails, olha lá as caudas E que ela tá carregando justamente o investigador que tá desaparecido Essas imagens que a gente acaba... Bom, não tá mais desaparecida Eu achei aí, ó Vou de ver Junto das imagens das câmeras de segurança Acabaram vazando na internet E apesar do governo já tá movendo uma operação Pra tentar neutralizar essas criaturas Publicamente eles negam que tudo isso seja real O governo basicamente tá dizendo que tudo isso é montagem E que as histórias são inventadas O governo tá fazendo isso justamente... Mas você não tá vendo a foto na sua frente? ... pra tentar evitar uma histeria coletiva As pessoas podem ser histéricas Mas elas não são burras A população local já fez a ligação dos desaparecimentos com essas criaturas As mesmas que o governo insiste em dizer que não são reais Ô moço, tira o cabelo da sua cara, moço Vai entrar no seu zóio e vai coçar o seu olho E bom, a criatura se alimentou de novo Logo, ele continua a se transformar Ah, ele vai aumentando, mano Daqui a pouco vai estar do tamanho de um prédio Ah lá, mano As formas aumentando, meu parceiro Meu Deus Vocês entenderam? Nesse vídeo Ali na forma final, ó Só o braço dele é do tamanho das primeiras formas Imagina o tamanho do corpo Nesse vídeo nos é contado que um policial foi atender um chamado nos arredores da Hilltop No caso, alguns moradores ligaram pra polícia Dizendo terem ouvido os gritos muito altos durante a noite E o que a gente tá pra ver é a gravação da bodycam do policial que foi atender esse chamado naquela noite Nesse vídeo, a gente vê ele andando pela Hilltop Procurando a fonte do grito que deu origem ao seu chamado Mas ele não acha nada Enquanto ele anda, a gente consegue ouvir ele tentando falar com a central que ele tem via rádio Mas ele acaba perdendo o sinal com a unidade Ficando totalmente sozinho e sem esforços Nessa hora que ele perde o sinal, a gente pode ouvir um som pela floresta E esse som era dele A criatura já tá num estágio bem avançado Olha lá do tamanho das árvores O que é isso? Isso não pode ser possível Nesse vídeo, a gente tem acesso a uma foto que mostra alguns estágios de mutação que essa criatura pode ter O que a gente tá presenciando, em teoria, é o terceiro estágio Um estágio antes do final Que é tão grande que nessa foto a gente consegue ver apenas a sua mão O policial tá correndo até conseguir se esconder E quando ele fica em silêncio por ter despistado a criatura Ele olha pro lado e nota que já tá sendo observado pelo Tails Ou por mais de um Tails Tá, aqui a gente tem que fazer uma pausa Nessa parte a gente nota que o Tails se clonou Tem duas duplicatas dele mesmo E isso faz sentido, mais ou menos Existe uma explicação que é teoria minha E uma explicação que é canônica E eu vou falar as duas Nessa série, à medida que o Sonic come carne humana, ele cresce Ou seja, no universo da história Shin Sonic, existe a possibilidade de mutações Então não seria muito distante acreditar que a mutação do Tails seria ele se clonar A mutação do Sonic é ele crescer o seu corpo Então não seria muito distante acreditar que a mutação do Tails seria ele se clonar Afinal, isso já aconteceu uma vez, na terrível série Sonic Boom Naquela série, o Tails tem uma máquina onde ele consegue se clonar Então talvez o criador tenha se inspirado nisso Eu espero que não Sonic Boom é uma merda Eu gosto de acreditar que esses clones vêm do número de caudas que o Tails tem Duas caudas, dois clones É mais legal Faz sentido Vou encarar esses clones dessa forma Depois de ver os Tails, o policial sai correndo de novo Até um local mais fechado na mata Local esse onde ele se encontra com uma estátua E essa estátua parece muito o tipo de coisa que saiu de um culto ou uma seita O que é meio Que que é isso? Um boi, uma vaca, um touro Macabra Macabro Quando tu olha pra essa estátua Macabro Macabra Tu vai notar de cara que tem meio que um símbolo no peito dela E esse símbolo significa rei em latim E isso aqui dá muito pano pra manga Mas antes que o policial possa ligar os pontos A criatura já achou ele Meu Deus! A gente ouviu o policial correndo E também é possível ouvir os passos da criatura Nos é dito que o corpo do policial foi encontrado no dia seguinte Dentro daquela estátua O interior do policial havia sido removido E apesar de ele já ter partido na noite anterior Ele já estava no estágio bem avançado de decomposição Os policiais que encontraram esse corpo Disseram que ele estava tão avançado na decomposição Que, abre aspas, ele estava virando nada Aquele dia quando a polícia voltou junto da perícia naquele local Pra investigar a área e remover o corpo de lá O corpo tinha sumido Tanto o corpo quanto a estátua estavam desaparecidos A polícia não faz a menor ideia do que pode estar acontecendo Mas eles, em hipótese alguma Vão informar essas coisas pra população O que eles menos precisam agora é histeria coletiva E no final desse vídeo nos é mostrado Eu tô histérico Eu tô me sentindo histérico com medo Que a criatura conseguiu chegar no seu último estágio O que é isso? Virou um dinossauro? Virou uma mó boca de dinossauro O vídeo não vai nos explicar o que é essa estátua E nem o que o corpo do policial estava fazendo dentro dela Mas pra mim, isso tá óbvio Que se trata de uma espécie de oferenda Rio Top Zone é onde essa criatura tem vivido E lá a gente encontra uma estátua Que parece muito coisa de culto E nela tem literalmente escrito a palavra rei Provavelmente essa estátua é esse rei É esse deus que o ouriço passou a louvar? Se for, deve ter sido isso que corrompeu Meu Deus, tá ficando mais bizarra essa história, mano Como assim? Que papo é esse? E ele também conseguiu converter o Tails a esses dogmas De uma forma nada convencional Essa oferta que ele fez com o corpo do policial Garantiu pra ele a sua terceira e última metamorfose E vai piorar Nesse vídeo, a gente vai ver o Knuckles correndo pela Green Hill Zone Ele vai estar se perguntando por que tudo está tão vazio Ele provavelmente chegou aí Depois que o ouriço se alimentou de todos os animais Que a gente viu lá no começo da série Ah, ele é o próximo alimento Em certo momento, ele vai encontrar os destroços de alguns robôs Ele só conseguia se perguntar quem teria feito algo como aquilo Sou amiguinho Sonic, só que não é o Sonic que a gente conhece É o Sonic Sheen Tapes Com aquilo, ele continua correndo E mais pra frente, ele iria encontrar o próprio Tails Como o Knuckles não faz a menor ideia do que está acontecendo Ele pergunta pro Tails se ele sabia o que estava acontecendo E o Tails se mostra A partir daqui, o Tails some Até porque quem assume a situação daqui pra frente É o Sonic Nessa hora, o Knuckles vai ter que correr pra se salvar E de primeiro momento, o ouriço vai estar na sua terceira Olha o tamanho que está esse troço, irmão Terá forma Mas quando ele nota que essa transformação não seria suficiente pra alcançar ele A sua última forma se mostra O que é você? Não sou o que precisa ser O Knuckles se nega a acreditar no que ele está vendo E chega a dizer que o ouriço que ele conhece jamais faria aquilo E aqui ele levanta um questionamento bom Nessa parte, a série nos cresce uma dúvida de Será que isso aqui é o ouriço que todo mundo conhece? Ou se trata de um impostor? E acreditem Existem pontos que podem dar a entender que sim Ele é um impostor E o mais forte deles É que o Sonic sempre tem uma mancha na barriga Mancha essa que essa criatura não tem Então talvez essa coisa tenha aniquilado o ouriço que a gente conhece E tenha tomado o seu lugar Mas dessa vez faz Não, com certeza não é o ouriço que a gente conhece O nosso querido ouriço Sonic original É bonzinho, irmão Ele é parceirão Mó parceiro, cê é louco Fazendo o que o seu Deus manda O Knuckles continua perguntando Por que ele está fazendo aquilo? O que ele fez com o Tails? Nisso, essa coisa fala que vai mostrar tudo pra ele E ele mostra Que isso? Que isso? Que isso? Ó, falou Eu falei o que é isso Agora apareceu o que é isso E aí Amém. Bicho, mano. Que papo é esse, irmão? Vocês estão lendo aí, gente? O que acontece se eu deixar... Três pontinhos. Ai, meu Deus. Que susto um zóio. Credo, olha lá, gente. Com o linguão. Olha lá. Tá magrelo. Meu. Tá legal. Ai, que susto, moço. Nada pra ser eu de novo. A gente tem algo muito importante pra analisar. E algumas coisas passam a fazer mais sentido depois dessa cena. Durante esse showcase, a gente consegue ver uma outra versão da estátua que o oriço tem cultuado. E com essa foto eu consegui achar a origem dela. Essa estátua se trata de Moloque. Moloque é uma espécie de deus que algumas civilizações antigas cultuavam. O ponto é que essa adoração a esse deus envolvia coisas muito pesadas. Tão pesadas que eu sequer posso relar na informação. Se vocês notarem, essa estátua, ela possui algumas cavidades. Pois bem. As pessoas faziam sac... Em nome dessa estátua. Colocando os corpos dentro dela. Com a popularização do cristianismo e outras religiões, adorar esse deus se tornou algo estritamente proibido no mundo inteiro. Claro que não só por conta de outras religiões. A gente tá falando de sac... O porquê as pessoas fazem sacrifícios pra Moloque? Honestamente, eu não sei e nem quero me aprofundar nisso. Mas nessa história, o oriço fez pra poder ter mais poder. Não é à toa que o seu sac... Deu o resultado que ele queria. Essa criatura tá absurdamente enorme agora. Mas ele não conseguiu. A gente fica sabendo disso porque do outro lado, alguém vai falar com o Knuckles. Esse alguém não identificado, diz pra ele procurar essas coisas aqui. Que talvez, alguns de vocês não saibam o que é. Mas a gente tá falando de simplesmente as super esmeraldas do caos. Abre aspas. Elas são sua única esperança. Ele precisa das esmeraldas do caos pro ritual. Não deixa ele completar o ritual. Nisso, o Knuckles vai perguntar o que pode acontecer se o oriço completar esse ritual. Se ele achasse as esmeraldas antes dele. E seja lá quem tá falando com o Knuckles, essa pessoa mostra o que acontece. Esse vídeo se inicia com o Knuckles chegando em Palm Tree Panic. Uma das fases presentes em Sonic CD. Assim que ele chega lá, o vídeo é interrompido com um boletim da polícia. Meio que o governo não tem mais como esconder o oriço. Afinal, ele tem tamanho suficiente pra engolir um prédio inteiro agora. É dito nesse boletim que o Sonic... Ele tem tamanho suficiente pra engolir... As ideias. Tamanho suficiente pra engolir um prédio inteiro. Ou seja, ele tem que ser maior que um prédio. Pra caber um prédio dentro da barriga dele. Então, irmão, ele tá maior que um prédio. Um pré-de-ô. Cê tá louco, louco? Conseguiu limpar duas áreas diferentes em questões de segundos. As áreas são Hilltop Zone, que é onde alguns dos games clássicos se passam. E Station Square, que é uma cidade que apareceu em alguns jogos. Mais especificamente na série Sonic Adventures. É dito também que ele ficou majoritariamente em Station Square. Mas ele não parecia querer comer as pessoas. Ele tava procurando alguma coisa. Até que, de repente, ele soltou um grito muito alto. Esse grito fez com que todos os Tails entrassem no prédio que tava na sua frente. Como será que é o grito dele? Será que é mais grave? Tipo... Ou será que é mais, tipo... Agora eu fiquei curioso. Ele deu esse grito porque ele queria que os Tails pegassem pra ele o que ele havia encontrado. Ele havia encontrado... Gente, olha isso. Ele tem um... O que é isso? Não faz sentido, mano. Ele tem degraus. Degraus de dente, mano. Tem uma fila de dente aqui. Aqui embaixo tem uma outra mina em fila de dente. Ele tem dente no céu da boca. É tipo tubarão, mano. Ele tem dentes... Emba do... Os dentes dele tem dente. Tá entendendo o que é isso? Os dentes dele tem seus próprios dentes. Será que os dentes... Os dentes do dente dele tem dente? A primeira esmeralda do caos. O ouriço tá oficialmente um passo à frente do Knuckles. E isso é um problemão. Como o Knuckles era a última esperança que esse mundo tinha, ele se juntou com o governo pra tentar deter o ouriço. O plano deles era... O governo impediu o ouriço de achar as esmeraldas enquanto o Knuckles procura por elas. Mas esse plano falhou. O ouriço já é uma ameaça global. Nenhum exército consegue deter ele. Fora que ele já tem uma das esmeraldas. Com isso, o Knuckles dá uma ideia um tanto quanto perigosa e ousada. Ele sugere pra força-tarefa que tá trabalhando com ele que ele volte no tempo. Justamente pra poder pegar as esmeraldas do passado e trazer pro futuro e assim aniquilar o ouriço. E o governo dá sinal verde pra isso. O Knuckles vai usar da mesma tecnologia apresentada em Sonic CD pra poder voltar no tempo. E esse vídeo termina justamente com o Knuckles sendo enviado de volta pro passado. Esse personagem se tornou a última esperança da raça humana contra o ouriço. E se esse plano vai funcionar ou não, a gente vai descobrir na próxima continuação que o seu criador lançar. Gente, essa série aqui é o tipo de coisa que eu bati o olho e pensei. Não vou falar sobre. É tosco. É kid demais. Eu tava com medo de fazer vídeo disso e as pessoas pensarem isso que eu acabei de falar do meu canal. Mas acabou que eu caí no pré-julgamento que eu tava com medo de sofrer. Sonic Shintapes me parece ser uma coisa bem mais profunda do que uma mera creepypasta do Sonic. Gente, eu tô horrorizado com isso. Inclusive, isso tá me lembrando todos os vídeos de Sonic do mapa que eu já tinha visto nos últimos tempos e que me traumatizaram. Inclusive, se você não lembra, se liga. Quando eu soar o dedo, você vai se teleportar pro meu passado e ver eu passando medo no passado. Olha isso. Até agora tá bonitinho. Até a musiquinha tá feliz, vai. O que vai ter de triste aí? Olha lá. Ele viu o Sonic e falou, oi, meu amigo. Olha lá, meu amigo. Vou lá ver meu amigo. E lá ele foi. Ah, mano. O que pode acontecer de ruim aí? Tá tudo tão feliz. Ah, começou a brincadeira. Começou a brincadeira. O mundo perdeu as cores. Escureceu, perdeu as cores? Não, né? Ficou tudo vermelho quase. Ah, mano. O Teixe não merece passar por isso, não. Nem aconteceu nada aí. O Teixe não merece ser tão bonitinho, tão fofinho, tão bonzinho, tão felizinho. Que isso, irmão? Um porco! Que isso, irmão? Mano, eu tô com dó do Deus, parça. Nem vem, começou já, tô com a chorante dó do Deus. Amiguinho. Amiguinho. O que que você fez, amiguinho? Ai. Ah, ele não parece tão diferente. Ah, deu até um sorrisinho. Tá tranquilo. Ah! Ah! Que isso, mano? O que é você? Ah, meu Deus. Tu nada se transformou, mano. Cadê o Sonic, seu monstro? Ele não é? Ah, que isso, mano? Eu vou até me esconder aqui no meu roupão. Que isso, irmão? O que tá acontecendo, irmão? Eu escolho o papai do céu. Eu escolho o papai do céu. Ah, mano. Não faz nada de mal. O Sonic com o Tails não, o Sonic. Olha, mano. Ui, os dentes tão amarelos. Vai escovar esse dente, menino. Ó, gente. Se escovar o dente, fica assim, ó. Amarelo. Parece ser uma bomba esponja. Pode, irmão. Corra, corra pra ser feliz. Dá atenção pra esse monstro. Ai, meu Deus. Corre, mano. Meu Deus. Alguém ajuda o Tails. Chama a polícia. Chama a polícia. Chama o bombeiro. Chama o eletricista. Ai, mano. Que isso, mano. Ele voou muito rápido. Meu Deus, mano. Tails. Nossa. O que é esses esqueletos, mano? Ai, meu Deus. Não olha pra trás, Tails. Não olha pra... Mentira. Olha assim pra você poder correr. Tá tremendo. Tá tremendo. Tá assim, ó. O Tails. Assim, ó. Tá tremendo, mano. Ah, olha isso. Tá tremendo. Que isso? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que houve? O que houve? Ah! Não é possível. Não. Que? Eu quero minha mãe, mamãe. Mamãe. Tô com medo, parça, sumiu Sumiu? Ai, meu Deus, Deus Calma, não chore A vida é assim, a vida tem 10, são altos e baixos Temos que entender Ah, tá aí ainda Ah 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 Não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não A pressão caiu, o que é isso? So many souls to play with So little Que que é isso? Wouldn't you agree? Se é um monstro Sem coração Não Sem estômago, sem pâncreas Sem orelha Sem mãe Sua língua é verde, é Sua língua é verde E seu dente é amarelo Mano, por quê? O que que tá acontecendo? Eu não esperava, eu não esperava por isso Que isso, mano? Do nada Que isso, tô muito alto Que isso, que isso, que isso, que isso Esse vídeo se exume em duas palavras Que isso Interrogação depois Ai, e agora que ele vai pro... Ah, mano, para de mostrar isso ÊÊÊÊE ÊÊÊÊÊÊÊÊ'ÊÊVÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Que isso, irmão? Oh, não! Não, 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 não. Você olhou pra mim! Você tá olhando pra mim por quê? Você não tem como me pegar, idiota. Eu tô aqui fora da tela do computador. Não, por que eu falei isso, né? Agora parece que ele vai conseguir me pegar. Ah, ele tirou o olho de mim. Olha o Knuckles! Ah, não, não faz nada com o Knuckles não, irmão. O Knuckles tá tranquilo, suave, irmão. Deixa o Knuckles, mano. Ah, ele tá procurando o Tails, irmão. Ele tá caçando o Tails, não vai achar, não. Não vai achar, não. O Sonic.exe acabou com tudo. Ah, mano, foi atrás do Knuckles por quê, irmão? Ah lá. Ah lá. Ah lá. Ah lá. Oh, Knuckles, se esconde, irmão. Encontra a tempo. Aquilo não é um ser humano comum. Ou ser humano, não. Não é um ouriço comum. É o Sonic do mal, irmão. Ah, mano. Vai dar ruim. Ah lá. Ah lá. Olha que cara de abacate que tá Sonic do mal, mano. Não tem o que fazer. Ah lá, ele percebeu que não é o Sonic. Não é o Sonic que ele conhece. Sonic. Não, não é o Sonic. Você tá enganado. Não é o Sonic. Ai, veio o Tails lá no fundo. Ai, meu Deus. Mano, não, parceiro. Tá muito pesado. Vocês estão vendo isso aí meio mexido aí, mas, gente? Porque é muito pesado pra mostrar isso no YouTube. Não sei como que esse vídeo tá no ar. Pra mim é um absurdo. Pra mim tem que ser preso a pessoa que faz essa animação. Isso não é justo. Isso não é justo. Isso, Knuckles. Fing. Fing o Tails, irmão. Ele não merecia isso. Ah, que nojo. Ô, Sonic. É ketchup, né? Certeza. Vai, vai. Isso. Mostra pra ele quem manda. Mostra quem que manda. Vai, o dente amarelo. Língua azul. Ai, arranhou. Ah, mano. Tadinho do Knuckles, mano. Isso não tá certo, irmão. Isso não tá certo. Não tá certo mesmo. Não tá certo mesmo. Tá tudo errado. Vai, Sonic. Para de fazer isso. Cadê o Sonic que a gente conhece? No fundo deve existir o Sonic bonzinho aí. Desperte-o. Desperte-o dentro de você. Você taca pra nó de volta o Sonic bonzinho, mano. Isso não é certo. E agora, hein? E agora, hein? Ah, olha o olhinho dele todo machucado, tadinho. Ô, Sonic. Deixa de bobeira, irmão. Vai comer um hambúrguer. Ah, fez um monte de lança, parça. O Sonic do mal parece que é mais poderoso do que o do Ben. Isso não é justo. O Ben é melhor. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Parece um monte de lápis, mano. Ah, mano. Não, aponta esse... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Achei que ia pegar algum nele, mano. Ah, não, 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 não. Que merda é essa? Em que momento você se tornou isso? Fala pra mim. Essa cara tão inocente, bonita. Olha isso. Você nunca imaginaria que... Isso, olha esse olhinho. Como você foi capaz? Tá vendo? Ó, ó. Tá vendo ele? Você viu o que você fez com ele? Olha aqui a carinha tão fofinha. Você viu o que você teve coragem de fazer com ele? Arr! Gente, não tem, não tem, não tem cabimento. Ó o Eggman. Eggman, nunca torcer por você. Vou ter que torcer por você agora, Eggman. Faz alguma coisa, Eggman. Me ajuda aí, irmão. O Eggman também é do mal, mano. Não adianta nada. Oi, eu presto um leão. Raivou, sedento. Vai, vai, vai. Vem, pega esse menino. Ó o Eggman. Todo distraído. Tô até com dó do Eggman, mano. Nunca tive dó do Eggman. Tô com dó do Eggman. Ah, viu o Sonic? Ai, mano. Ó, o Eggman tá com medo do Sonic, parça. Conseguiu deixar o Eggman com medo do Sonic, irmão. Sacou o Turpa pra fugir. O Eggman fugindo do Sonic, olha isso. Olha que monstro, mano. So fast. Falou tão rápido, tão rápido. Ah, que isso? A mão dele... Que isso, irmão? Que nojeraiada. Que nojeraiada. Virou umas cobrinhas a mão dele, mano. Que nojeraiada, hein? Olha lá, mano. Mão de repolho virou a mão dele. Mão de repolho. Ah, os tentáculos do Sonic, mano. Bizarra isso é essa, irmão. Ai, que isso? O que isso faz? O que isso faz? O que isso faz? O que isso faz? A nave, a nave. Vai, acaba, acaba. O que vai acontecer? Uai. Vai cair agora, uai. A nave vai salvar ele? Não, a nave vai explodir ele. Será que a nave vai ser capaz? Será? O que tá acontecendo? Ai, mano. Será que... Acho que não fez nem cosquinha, irmão. Fez nem cosquinha no Sonic, irmão. O Sonic é muito forte. Ai, 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 ai. Tá vivo esse bagulho, mano. Ai, bicho chato. Tá, o Sonic... Tá bom. E aí temos o Sonic com os olhos esquisitos. Todo sanguentado. Não sei se é sangue também, né? Pode ser suco de groselha, suco de morango. Por quê? Que do nada a pessoa vai julgar que é sangue. O que é isso também? Ele tava mordendo uma pessoa e arrancou pedaço? Vamos parar de ter julgamentos, né? Sem julgamentos aqui nesse canal. Vamos lá. Quem sou eu? Quem sou eu para julgar? Tá. Fazendo uns movimentos esquisitos. Não tem nada pra estar mastigando. Se ele mordeu alguém e arrancou pedaço, ele ainda tá mastigando a pessoa que ele mordeu. Que boca estranha. Os olhos dele estão regalando. Ele tá ficando empolgado. Por quê? O que vai acontecer? É, ficou preto e branco. Por que acabou a cor? O que vai mostrar? Ai, meu Deus. A casa do Sonic é esse Z. Quem que esse maluco... Ah, esse maluco... Esqueci o nome. Eu sei o nome dele, gente. Eu sei. Eu já assisti Sonic. Ai, eu tô perdido, gente. Não lembro. Faz tempo que eu assisti a Sonic. Que eu vi as coisinhas do Sonic. Tinha até o jogo, hein? No Play 2, hein? Tá. Vamos ver o que ele vai fazer. O que é isso? Porque o bicho tem um zíper. É um boneco. É um boneco. Tomei perguntando quanto perdi. O que é isso? Vai virar o Super Sardin. Ixi, o Super Sonic. Ih, parça. Tá, fechou o olho. O que você vai fazer? O que você tá... Oh! Êêêêê! O Sonic é XZ contra o Sonic normal do bem. Eles vão lutar, se enfrentar quem é mais forte. Quem vence? O bem ou o mal? Eu gosto de acreditar na teoria que o bem sempre vence. Eu acredito no bem. Eu sou do bem. Eu sou do bem. Eu sou do bem. Tudo bem. Eu sou do bem, mas eu sou fraco. Então não sei se o bem sempre é mais forte. Não sei. Vamos ver se o bem vence. Torcendo pro bem, hein? Sou do bem. Vou torcer pro bem, ó. Sou do bem? Olha lá. Começaram a lutar, hein? Super Saiyajin, Super Sonic. O que é isso? O Sonic pausou ele. Mano, os dois são muito rápidos. Como que os dois vão conseguir se ver? Olha lá. Tá montando... Ixi. Ó, o Sonic do mal parece mais confiante. Oxe, porque voltou aquele céu do nada. Voltou o céu de anime do nada. Ó, o céu do nada. Luta. Céu de anime. Vai lutando. Ih, as bolotas, as bolotas rápidas. O que é isso? Ai, ai, ai. Vai, 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 Sonic. Vai, Sonic. Eu estou torcendo pra você. Ei, ei. O que é isso? O que é isso? O Sonic do mal ganhou? Por que começou a aparecer um monte de foto do Sonic do mal? Olha lá. Sonic do mal, Sonic do mal. Sonic do mal. Oxe, mudou de mundo. Do nada eles foram parar no mundo de desenho antigo. Mano, eu estou torcendo pro Sonic do meio. Ó, ó. Deixa eu torcer, ó. Ó, tô torcendo. Tô torcendo pro Sonic do bem. Ai, Jesus. O que vai acontecer agora nesse outro mundinho aí? Mudou de vídeo ou mudou de mundo? Não entendi. Quem que é essa pessoa? Fãs de Sonic. Não me matem. Faz muito tempo que eu acompanhava as coisas do Sonic. Esqueci tudo os personagens. Só lembra mais do Sonic. Ó. Ai, apareceu aí mesmo no mundo de alguém do Sonic XZ. Ai, meu Deus. Olha pra trás, animal burro burro. Vai puxar seu rabo aí. Ai, tem dois rabos. Ai, tem duas caudas. Esse bicho amarelo tem duas caudas. Ai. Ai, cuidado. Ih, matou. De novo o céu de anime. Toda hora o céu de anime. Eu não aguento mais ver esse céu de anime. Tá de noite, ó. Não tá? Agora do Noé do Ficodia nesse céu. Que céu de anime é esse? É Dragon Ball Z? Que céu de anime, gente? O que rolou? Ai, o Sonic do Mal tá ganhando, par. Chegou pra ajudar. É a M? É a M? Essa é a M? Com certeza que essa é a M. Ai, meu Deus. Dois contra um. É tão forte sim, então, com o Sonic do Mal, par. Tá precisando de dois pra ganhar dele. Ele tá tudo sujo de sangue, gente. Será que é sangue dele ou de outra pessoa? Ai, meu Deus. Soltou lá no prédio. Soltou lá no prédio. Ai, para, céu de anime. Tá me irritando? Ó, olha pra mim. Isso aqui, ó. Você tem curiosidade de ver o Mamute irritado? Ó, sou eu, ó. Estou irritado. É, eu fico bravo. Sou adulto. Tenho barba, ué. Tenho barba, sou adulto e não vou ficar bravo. Vai ser o pai não ficar bravo? Sua mãe não ficar brava? Eu sou seu pai. Ô, eu fico bravo também. Ai, meu Deus. Olha o céu de anime. Cadê? Pulo, pulei. Olha o céu de anime. Ô, e tá correndo ali. Foge. Toda hora pega, tá pegando um por um. Que bicho chato. Ele entra nesse joguinho de mundo, de mundinho aí. Pega as pessoas. Ixi, vai enfrentar o Sonic XZ. Você é o Sonic XZ ou é o Sonic? É o Goku? Ai, meu Deus. Do nada muda de animação. Ih, ficou com medo. Mas que cara de mal, gente. Ó, eu vou tentar imitar o Sonic XZ. Vai, editor. Coloca do lado da minha cara. Vou imitar. Dois, três e... Apareço? Não. Não? Ainda bem, né? Eu não queria aparecer esse bicho, ué. E é isso, tio. Foi parecendo o sorriso do Cartoon Cat. Ai, meu Deus. Escure, escureceu. Uai, é a M do mal agora? Convocou a M do mal? Existe a M do mal? A língua dele é verde. A língua dele é verde. Por que a língua dele tem cor de pistache? A língua dele é verde. Ele lambeu o Hulk. Ixi, agora tá uma vibe muito Goku, parça. Esse vento batendo na cabeça. É o Dragon Ball. Ai, meu Deus. Ai, céu de anime. Eu tô com raiva. É só um céu, mas tá me dando raiva. Ó, toda hora pra esse céu. Esse bagulho de madeira é um risco. O que é esse risco? É o Goku voando. Tá intenso quando o Goku voa. Muito rápido, faz esse negócio aí. Ai, mano. Ó, o dedo dele tá com sangue. E os dentes também. Olha o Sonic XC. Tudo bem, você mata o pessoal com sangue, mas você tem que estar sempre com sangue no dente. Você não escova os dentes. Você não escova os dentes. Vai ter vergonha na sua cara, tio. Ih, conseguiu acertar o soco. Ai, meu Deus. Por trás. Ai, meu Deus. Mano, o Sonic do mal é muito do mal, parça. Por que que uma pessoa escolhe ser do mal, né? Eu fico pensando, tipo, o Ben. É tão lindo. O Ben, não o Ben 10 é lindo. O Ben, o Ben. A bondade, a bondade, a felicidade. Ai, que delícia. Quando é bom ser feliz, olha quando eu sou do Ben. Tudo bem. Tcharam. Ben, sabe? Vai ajudar velhinhos a atravessar a rua, der comida pra cachorros na rua e falar obrigado, bom dia, boa noite, boa tarde. Vai se ferrar. Vai se ferrar não, é... Tudo bem. Por que que a pessoa vai querer ser do mal? Por que que ela quer fazer alguém ser triste? Eu não consigo me imaginar querendo propositalmente prejudicar uma pessoa. Eu não consigo entender que é do mal. A limba é língua verde. Ai, meu Deus. Arranhou o zói dele. Cortou o zói dele, gente. Olha lá. Olha aí o cortão que fez no zói. Cortou o zói dele. Vamos fazer mais isso. Ai, meu Deus. Vai acabar o vídeo. Ele vai perder. Ele vai ganhar, quer dizer... Olhou pro lado. Tem mais alguém que tá ali? Quem tá ali? Como o Sonic se tornou o Sonic.TX? O que, cara? O que aconteceu? Mas já se tornou. O que que ele tomou? Ele comeu um sabonete? Parecia um sabonete na mão dele. O que que é isso na mão dele, gente? Parece um sabonete ou uma batata. Ou é um sabonete ou uma batata. Não parece ser nada diferente disso. Ai, mano. Então não como os sabonetes. Que susto, mano. Mano, eu não me movi por fora. Por dentro eu me formiguei inteiro. Eu consegui assustar só internamente. Mas só o Tails sofre essas histórias. É sempre o Tails que se ferra. Pera, o que que escreveu ali? Ele bem girando. Aí apareceu... Apareceu essa cena. O que que piscou ali, mano? Ah, isso aqui que piscou. Uai, quem que esse bonequinho, mano? Do nada um bonequinho. Ah, isso foi suave também. Foi rápido, vai. Vamos pro próximo. Será que nada vai me assustar hoje? Será que eu já tô corajoso? Será que hoje eu sou um menino adulto com muita coragem? Tô começando a ter orgulho de mim, hein? Tô diferente, tô mudado. Menino adulto, crescido, confiante de suas próprias escolhas. Não tenho mais medo de meras animações de Sonic, de terror. Eu não posso nem zoar que eu tenho medo. Tanto que eu chorei no último por dentro, mano. E esse, hein? E esse, hein? O que que vai ter nesse, hein? Que isso? A música é boa. Ai, hahaha. Ah, isso eu tô gostando, mano. Você quer brincar comigo? Tá escrito. Ah, gente. Eu recebi muito vídeo devagarzinho de hoje pra mim. Calma, tem mais ainda. Calma. Mas, ô, vocês estão esquecendo do meu potencial, irmão. Eu sou um homem adulto. Eu tô gravando dia 23 de maio. Daqui 10 dias eu faço 22 anos. Sou adulto. Dia 3 de junho pra quem tá curioso aí. Ninguém tá curioso, né? 3 de junho é meu aniversário, gente. E esse aqui? Vamos ver o que vai ter nesse aqui. Me parece suable. Me parece suablão. O que me aguarda? O que é isso? O que é isso? Será que é o momento de ficar com medo? Já zoei que eu não tive medo de nenhum até agora. Será que vai chegar o momento de eu ter medo? Ah, o Tails! Meu Deus! O que vocês têm contra o Tails? É sempre o Tails. Coloca o teu personagem. Sei lá, mano. É só o Tails. Coitado. Eu tenho uma dor dele que ele é tão fofinho, mano. Ele parece um... Sabe? Aquela... Tadinho do Tails, mano. O Tails não merece. O Tails não merece. Nossa, mano. Ô, comenta aí, gente. Hashtag. Deixe o Tails em paz. Pode comentar que o Sonic.exe vai ler, gente. É sério. Quero ver comentário. É sério. Tô falando... Comenta. Hashtag. Deixe o Tails em paz. Quem sabe agora ele não fique em paz, hein? Ah, que é isso, irmão? O Sonic.exe tá sempre sujo de sangue, né? Olha lá. É ketchup, certeza. Deixa ele em paz. Ô, o Shadow. O Shadow salvou? Ô, o Shadow salvou o Tails. Foi graças a seu comentário. O que é isso? Não era o Shadow? Ou esse é o Sonic? Não, era o Shadow. Não sou doido. Eu vi, ó. Aí, é o Shadow sim, velho. Olha lá. O Sonic do bem aí. Nossa, finalmente eu vi um que o Sonic.exe perdeu. Nossa, tô feliz. Esse aqui o Sonic.exe perdeu, tio. Nossa, vamos ver esse último agora. Só pra fechar. Com chave de, não sei, de ouro. Talvez, se for bom, se for ruim. Esse vídeo aqui. Vamos ver. Credo. O que você quer, irmão? Vai me dar susto, não, né? Uai. O que você escreveu ali? Não entendi. Já é dezembro? Uai. Gente, tá muito fraco. O outro que eu assisti, eu quase chorei. Quase me emocionei. Quase desmaiei. Quase gritei. Me emocionei. Me arrepiei. Me decepcionei. Esse aqui no mundo me causou emoções. Não me causou emoções. Sonic.exe tá cada vez mais assustador. Tá evoluindo. Vocês não têm mais medo de criar umas coisas assustadoras desse jeito? Bichinho tão fofinho. Como que foi transformado nisso? Sonic.exe é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. E hoje chegou o dia de mais vídeos que eu ainda não vi e tenho medo de me decepcionar. Tomara que eu não me arrependa. Vou até me colocar aqui dentro do meu roupão. Porque eu me sinto inseguro. Meu roupão me abraça e me traz segurança. Bora ver o que nos espera. O que que é isso, hein? Chuva. Vocês falam que chuva. Quase todo vídeo de terror tem chuva. O povo tem medo de chuva assim? Chuva é tão terrorístico. Olha o Tails. É outra coisa que eu sempre falo. Sempre sobra pro Tails, mano. Eita. 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 Tem coisa aí, hein? Ah, mano. Que bug é esse? Bicho de cor. Ai, meu Deus. Eu sempre sobra pro Tails, mano. O Tails é o mais bonzinho. O Tails não faz mal pra uma mosca. Se a mosca estiver picando ele, ele vai falar. Ai, tadinho da mosca. Ela tá com fome, tá com sede. Tadinha. Quer mais sangue? Ele não faz mal pra uma mosca. Por que que o Sonic. O TXZ sempre vai mexer com o Tails? É igual aquele moleque que faz bullying na escola. Que vai escolher logo o menino nerd que... Mais inofensivo. Não faz mal pra ninguém. Isso é injusto. Não faz sentido. Olha, ele colocou uma fita. Tamanho de mão, hein, Tails. Caramba, a mão do tamanho da parede, mano. Colocou a fita aonde? Que isso? Não entendi. O que eu olhei? Vai dormir. Fica a luz ligada mesmo, porque ele tá com medo. Claro, ele apaga a luz, surge um Sonic.exe. Aí fica com medo mesmo, hein. Abre o zóio. Não abre o zóio que você não vê nada. Fica com o zóio fechado. Fica com o zóio fechado. Vai, só dorme. Ixi. Ele apagou a luz sozinha lá, hein. Luz não tem vida pra apagar sozinha. Tá algo errado aí. Ó, igual eu tô me protegendo com o meu roupão, ele tá se protegendo com as caudas gigantes dele. Eu vou me proteger com o roupão. Eu vou ficar aqui dentro do roupão, tranquilo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, Deus, Deus. Tá piscando a luz. Alguém não pagou a energia aí, hein. Tá piscando a luz, tá com interferência. Tem que chamar o eletricista pra casa do Tails, hein. Tá tudo errado, tá tudo errado. Ah, que isso? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Essa é a visão de quem? Que isso? Ele tá vendo o quê? Ele tá tentando ver pela... Ah, ele vai tirar da tomada. Tá com medo até de sair de baixo do cobertor pra tirar da tomada? Qual a chance? Ai. Mas dorme de luva? Tira essa luva pra dormir, mano. Que desconforto. Ai. Ai, 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 ai. Assim você matou o papai. Ah, tá. Ele ia ajeitar a luz porque tava dando interferência. Ele imaginou que é porque tava mal encaixado. E parece que realmente era. Deu certo agora. Ai, meu Deus. Tô com medo de assustar. Eu não quero assustar. Eu odeio tomar susto. Eu estou sentindo que vai vir susto. Ah, mano. Eu vou ficar muito bravo se assustar. Eu não quero levar susto. Não, não. Vai. Me ajuda aí, né? Me ajuda aí, né? Eu não quero levar susto. Vai, vai. Vamos ver. Vamos ver esse negócio. Ai, eu vou assustar. Eu vou assustar. Eu vou assustar. Ai, trei, 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 trei. Mano, sei, eu me assustei. Imagina o Tails, mano. Ele olhando e tava tranquilo. Olha o sorrisinho dele tranquilo de... Hum, não tem nada ali. Aí olha pro lado dessa cabeça de Sonic.xz, irmão. Isso não faz sentido. Ele tava ali só pra assustar, nem fez mal pra ele nenhum. Só que ele ia assustar mesmo, coitado Tails. Aquele lá foi até suave, desfecho. Vamos ver esse outro vídeo aqui que vocês mandaram. Vamos ver isso aqui, o que acontece nisso Porque lá parece que basicamente o intuito era dar um susto No coitado do Tails, o Tails tá tranquilo tentando dormir Nem dormir mais, pô, nessa casa O Tails não precisa tirar uma sonequinha mais nessa casa Que já vem um cabeça de sono que atrapalha a vida dele Eu acho isso completamente sem lógica Vamos ver Vamos ver Ah, que isso, mano Perturbador Que vídeo é esse, mano? Que brisa Você não vem com essas mãos pra cima de mim, não Tá suja a mão, nem lavou a mão Que suja de que isso aí, ketchup? Vai lavar essa mão Ah, o Sonic do bem chegou pra ajudar Ah, ele falou Esse estúpido, esse idiota não é assustador Ah, eu acho que é isso Não é assustador, esse idiota não é assustador Caramba, esse vídeo aqui eu gostei rápido Direto ao ponto Me salvou Tô até feliz Mas ainda não deu medo Vocês gostam que eu sinto medo? Vocês gostam que eu sinto medo Pode falar Não precisa ter vergonha Não precisa sim, mano Fala assim direto ao ponto também Que você gosta que eu sinto medo Vamos ver o próximo vídeo Vamos ver Vamos ver se esse é o próximo mais da vida Até agora o que mais deu medo foi o primeiro Mas o cara só deu um susto no Tails Ah, mano, isso aqui já tá bizarro Que isso, mano? Que maluquice é essa, irmão? Uma musiquinha Ah, tá divertido Nossa, que transição Era um sonho normal de dar uma piscadela Por que que tá sempre sujo de ketchup A boca do Sonic? Ele nunca lava Por que que ele nunca limpa? Não, beleza, tá, beleza Ele fez as vítimas dele ali Espirrou Espirrou, espirrou Beleza, na cara dele Mas ele não limpa Você não toma um banho Não é porque você é do mal Que você tem que não tomar banho Só porque você é do mal Você fede Vai tomar um banho Vai tomar Vai tirar a ducha, tio Tá sempre sujo de sangue Eu não consegui Ah, eu não consegui entender O Sonic é maluco Isso, ó Ai, ufa Virou, voltou sendo bem Caramba, que briga Entre quem domina o corpo Bem ou mal Que maluquice Venha lá Ai, mas e com o zóio vermelho Era o Sonic.exe E com o zóio preto e branco Era o Sonic normal Isso aí é quem? Quem que é esse com o zóio branco? Que é o Super Sayajin do Sonic.exe? É o Super Sonic.exe? Quem que é esse? Do nada o zóio brancão, mano Parecendo uma lâmpada Credo, agora ficou bizarro Tô parecendo o Venom Do nada o Venom, mano Cadê o Homem-Aranha agora? Não, tá bom Mas vamos lá Fazer um ranking de ganhador De assustador Foi o primeiro Tinha completo potencial Pra me assustar E fazer me dar um cagaço Nas causas Só que porém Não aproveitou muito Esse potencial Quando ele encerrou o vídeo No momento que o Tails Levou um susto Foi muito curtinho aquele vídeo Então dava pra eles Continuar uma continuação Continuar uma continuação Fazer uma continuação Onde aí depois de levar um susto Eles lutam Intensamente E... Pra lá Pra cá Cabeçada Murro na nuca Mas de preferência Que o Tails ganhasse Porque eu tenho muita dota Do Tails O Tails é tão bonitinho Pra ele perder E o povo sempre vai Atasar na vida Do coitado do Tails O Tails tá suave Numa boa Vá o Sonic do mal E fica lá Cutucando Mexendo com quem tá quieto Tranquilo na boa Não mexendo nem com a... Oh É sacanagem Eu não tenho coragem De fazer mal Pra uma formiguinha Aí chega lá O Sonic fica atazanando 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 Não existe essa palavra Não atazane Não fica atazanando Pegue sua pipoca Porque é hora de Sonic.exe Sonic porém Um tanto quanto Diferente Assustador Pertupador E tem muita palavra Que define ele Mas nada de tranquilo Acontece aqui Nada Tudo de assustador Eu não aguento lá Vocês pede o vocês Eu assisto Eu tenho medo Eu tenho medo Chegou a hora de assistir Um novo vídeo dele Que vocês estão me falando Que esse é extremamente insano Então aperte seus cintos E bora ver Que brisa é essa aí Que me aguarda aqui Halloween de Tails Olha lá Sempre é o Tails Que se ferra Eu falo mano Toda vez é o Tails Que é a vítima Do maluco Do Sonic.exe Quê? Ele piscou o olho E ficou achei de sangue Até largou o negocinho Ai meu Deus Tadinho O Tails não merece Uma coisa dessa Mano Não sei por que Todo mundo judia dele Assim Mas já tá aí atrás Vocês são amigos Vocês tem que entender Que vocês são melhores amigos Que isso? Quem bateu nele? O Tails Deu um golpe? Nunca viu o Tails Bater o Sonic.exe? Nossa Você já tá entrando Na mente dele Já era Tails Ah mano O Tails não merece Isso Corre mais rápido Sai voando Com suas caudas Segurou uma Uma cruz Olha o Sonic Todo cheio de ketchup Nossa Curou o zóio Do Sonic Caramba Eu nunca vi o Tails Tão agressivo E saber se defender assim Que orgulho Eu estou me sentindo Orgulhoso Tails Você tá mudado Irmão Você tá mudado Irmão Vai Acabou? Agora é ele Merecer Vou merecer Ó o Knuckle Suave na dele Protegendo a Esmeralda Mestre Percebeu um negócio estranho Deve ser o cabiçudo Do cabeça De Sonic Nossa Percebeu já Um passarinho Vixe Um monte de galinha Um passarinho Com ketchup Já percebeu Que tem algo errado Vai ter que proteger A Esmeralda Irmão Olha ele Ele não percebeu Que foi ele Ainda que fez isso Com os animais Ele avisou o Sonic Ele falou Tem uns animais aqui Mortos Uns animais Só uns animais Mortos Uns animais Mas não irmão Porque não é o Sonic Que você conhece Não é o Sonic Que você conhece Irmão Então você vai merecer isso O que? Nossa Meu Deus Meu Deus Ah Olha o Knuckles Irmão Meteu Ele a tapa Na cara Tapa não Foi um soco inverso Aqui ó Um soco Com a mão Virada Essa mão Essa virada Na mão Gente Nesse aqui Eu tô gostando Esse aqui O Sonic Tá apanhando muito O Sonic do mal Tá apanhando muito Ele tem que apanhar mesmo Os outros Quase eu não apanhava Como você aguenta Tudo isso? Ai Revidou Ah não Só porque eu elogiei Falando que o Sonic Tava apanhando Ó o Knuckles Tá entendendo nada Ai Segura o Knuckles Irmão Segura o Knuckles Que o menino Tá maluco O menino Tá maluco Irmão O menino Quer briga Segura o Knuckles Nossa Que isso Saiu tudo Tudo os anéis Caramba O Sonic Tá levando Nossa Uma surra Caiu Será que volta? Pensaram que tinha vencido O Sonic Pensaram errado Tomara que o Knuckles Tomara que o Knuckles Leva um sustão Do jeito dele É que ele é tão medrosão Uai Uai Esse é o Sonic normal Pra ele fazer uma trollagem Na verdade Ah Esse tempo todo era Pera Esse é outro momento Será que esse aí é o Nossa Entendi O Sonic Que esse Zé tinha ido Mexer com o Knuckles E aconteceu isso Só que dessa vez Era o Sonic normal E aí apanhou De bobeira Nossa O Sonic se ferrou Irmão O que vai acontecer agora? Olha o Eggman Mas não tem Esmeralda Mestre Do Knuckles Vixe Olha o Sonic O Sonic O Sonic Foi mexer com Ele tá achando ainda Que é o Sonic normal E o que aconteceu Com o olho dele? Ah Tão percebendo Tem alguma coisa errada Ferrou irmão Olha lá O robôzinho Tá percebendo Que não é o Sonic Man Olha o robôzinho Foi capaz de Ele tá tão óbvio Né Povo lerdo Ai Mexeu com o sentimental Do Sonic XZ Hein Não Eu sou o Sonic Ponto XZ Demônio de Sonic E um Deus Você Um Deus Tá rindo Na cara Do perigo Tá rir I mesmo Foi a graça Essa é a coisa Mais engraçada Que eu vi A noite toda Irmão Doutor Robotnik Tá pedindo Ai Tomou-lhe Na cabeça O que aconteceu Porque ele não conseguiu pegar Olha o robôzinho Pegou mais rápido Ixi Agora o robôzinho Se ferra Tadinho do passarinho Mano Tá traumatizado Tá percebendo Que tem coisa errada Nessa história Irmão Ah É um robôzinho Se esconde Melhor Robôzinho Ele é do mal Robôzinho Não acredite Nas mentiras dele Ele é do mal Ih Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Vai sim Vai dar ruim Vai Dá ruim Se você quer A espelhada do carro Seja Pegue Ataque Ai Agora vamos ver O potencial Desse tal Sonic Do mal Irmão Ponto EXZ Ai Toma Ai Pega Ai Segura Que isso Mano Esconde Isso aí Dele Vai Vixe Tá acabando Com o robô Irmão Os robôs Brigando Entre eles Mano Em vez De eles Terem Aaaaaah Meu Ixi O robô Decidiu Não ser Covarde Ai Péssima Decisão Hein Péssima Aaaaaah Norma Bicho Foi rápido Demais Tomou Caramba O Sonic Potestria Tá muito Braco Nessa animação Não é Bicho Bicho Olha que lera Que lera Do parça Como que o Sonic Ponto EXZ Tão malévolo Do jeito Que ele ia ir rápido Não alcançou As perninhas Do Dr. Robotnik Ah é Agora Vai ficar mais difícil Você não tava dando conta Com o Dr. Robotnik Sendo humano Imagina agora Agora que ele não dá conta Mesmo Como pode O gordo Correr tão rápido Ele chamou de gordo Feira de jogo Puxa Mano O Sonic Potestria Tá muito fraco E não fez nem cosquinha Ah não Fez cosquinha sim Mano Ele vai perder mesmo Mano Isso cuida dele Tonto Você está tudo bem Vai ter o chavão Ele se foi Por enquanto Pode parar Sete Uma vez Que colocamos Todas as operações Do carro Nossa Poderíamos Os novos divertir um pouco Mano Essa animação Mais fraca Do Sonic XZ Tá suave Tá suavão Sonicinho Esse aí não é o Sonic.XZ Não Esse aí não é o Sonic.XZ não Esse aí não é o Sonic.XZ não Esse aí não é o Sonic normal não é Tá suavão Ai O que? Ouviu o cabeça hein Ouviu o cabeça Já viu que não tem coisa boa Vindo aí não Ó o cabeça chegando Ó o cabeça chegando Cabeça de sirene E agora? O que você vai fazer aí Sonic? Será que ele vai virar aí Do Sonic do mal? Ele é o Sonic normal até agora Isso Cabeça Oi Você não é o cabeça Esse monstro é dos meus Vamos lá E o Sonic falou Que esse monstro é dos meus Por quê? O que tem que ser Pra ser dos seus? Ó o cabeça aí Cabeça pontudo Olha mano Parece uma lança Essa parte do meio da cabeça dele E agora hein E agora hein Vai dar ruim Xingou de idiota Cabeça irmão Estressou a cabeça Vai começar a pitar pra todo lado Ah vai dar ruim Que isso Parece uma buvuzela Que isso mano Vai dar ruim Mexeu com cabeça mano Mexeu com cabeça errado Mexer com qualquer cabeça Com cabeça de pote Com cabeça de nada Com cabeça de abacara Com cabeça de sirene não hein Ele é realmente muito grande Sim ele é Me solta Bicho ferrou pro Sonicão mano Ferrou pro Sonicão mano Ai O que que você vai fazer Ah virou o EXE Sabia que ele não era EXE Agora o cabeça Tá ferrado irmão Nossa cabeça Você vai se arrepender irmão Nossa cabeça Cabecinha cabeção mano Ai toma Olá Ai credo Vai pra igreja menino Pelo menos que eu estou vendo Digamos que a resposta é sim Olha como ele é mais forte que o cabeça mano Olha mano O tamanzinho dele Abriu a mãozona do cabeça Ai toma Ai meu Deus O que vai fazer O que vai fazer O que vai fazer Vai atacar o cabeça Será que a cabeça vai Vai defender o cabeça O cabeça vai defender Tô fortinho só uai Nossa cabeça Vai ter que pegar o curativo aí irmão Te cortou meu parceiro Ó o cabeça não gostou não mano Cabeça gritou parceiro Cabeça não ficou contente não Você não tem capacidade de me vencer Nó desafiou mesmo cabeça Não deixava mano Olha pareceu que ele pisou no chão Veio um quadradinho de Minecraft na mão dele Aí olha lá Olha um quadradinho de Minecraft Ah logo do Minecraft essa aí Vai tacar um chão nele Segura Sonic Segura Sonic Olha desviou igual o Goku mano Fácil demais Ai ainda é irônico menino É brincalhão Sonic XZ E agora Te encontrei Agora eu choro Quê Arrancou a cabeça Do cabeça O cabeça Ficou sem cabeça Agora não é uma cabeça de sirene Agora é só sirene Olha até cuspi Meu Deus Cabeça Cabeça Perdoa a cabeça Irmão Perdoa a cabeça Caramba Coitado do cabeça Os dois são vilões Não sei pra quem eu deveria torcer Agora vamos ver esse outro vídeo aqui Do cabeça de sirene Verso Sonic.XZ Vamos ver se nesse aqui Tem o mesmo final Naquele lá O Sonic.XZ ganhou Vamos ver se nesse aqui Também vai ganhar Pode ser que desse aqui O cabeça leve é melhor Olha o que que tá acontecendo O que está ocorrendo O que está ocorrendo Não tô entendendo Olha não vai me dar susto não né Eu não tô aqui pra levar susto não Tô aqui pra assistir Eu tô aqui pra assistir Se eu levar susto Vou ficar bravo irmão Ai olha o cabeça Olha o cabeça Cadê o Sonic Cabeça tá nativo irmão Cabeça tá prontinho pra briga Cabeça tá chegando Olha o cabeça chegando mano Quem tá filmando é quem? É o Sonic? Será? Oh my Deus Oh my Deus Oh my Deus Oh my Deus O que tá acontecendo? Tá acontecendo Alguém acende as luzes Não tem um poste nessa cidade? Um poste? Cadê a prefeitura Pra resolver esse problema? O cidadão de bem Que trabalha Não tem uma luz Ai meu Deus Ai meu Deus Olha o cabeça Olha a cabeça A cabeça do cabeça mano Olha aí Quem é sendo esperto pra eu esperar irmão? Olha o Sonic Sonic EXZ Meu parceiro Ai Tá colocando um bagulho O que que tá com? É um poder? Que? Ah não é possível Caramba não é possível que o cabeça vai perder de novo pro Sonic.exe mano? Ah não Tá vivo Toma Ih mas vai me atacar eu Fiz nada Pulou direto em mim aqui Dark Sonic contra Sonic.exe Quem é que vence uma batalha? Quem dos dois é pior? Eu sinceramente tenho medo dos dois Ah lá Cinco anos atrás O que que aconteceu cinco anos atrás? Quem que cês malucos? Os tanques de guerra Vixe Tá até no bato Não sei irmão Que bagunça é essa aí? Que espézinho Ixi Até ar fogo A gente mexeu fogo Ixi Poupou Poupou Pra todo lado Irmão Ela Poupou Pra mim Eu deitei Pra ela Que isso irmão? Que esse parceiro aí? Ué é o Sonic dourado? Pera aí Mas é o Sonic dourado Não é aquela versão do bem Que no filme que eu assisti do Sonic Ele é do bem dourado Ele é bonzinho E é que ele tá destruindo o pessoal? Não é outro Sonic Ele é amarelo Vai me respondendo aí Responde aí chat Responde aí chat Me ajuda aí Porque Estou confuso Uia Olha o zóide dele Pera aí Isso aqui é zóide Quem tá hipnotizado Irmão Quem? Você tá possuído Hipnotizado por alguém? São tantas perguntas E nenhuma resposta Não deixe minhas perguntas no vaca Enquanto eu soltar uma pergunta no ar Lembre que é com vocês que eu tô falando Não tô falando com ninguém não Irmão Não me deixe falando sozinho não Responde aí nos comentários Se você souber a resposta Se você não soubesse Fala assim Não sei Nossa Mano eu acho que é isso Irmão Eu acho que é realmente aquele dourado Só que ele tá possuído Porque o zóide dele Tá com essa cara de hipnotizado Tá com essa cara de que Parece que ele tá Possesso Olha lá Meu irmão Uau Nossa Subirou o Super Saiyajin de vez agora Nossa Mas é Atirou o Luizinho em todo lugar Irmão Olha lá Mano Que cara Não é possível que esse só do Sonic Sonic não faria uma coisa dessa Nem possuído Não é possível Olha aí a cara de capiroto Não Sinal de Deus não Olha o Tails Olha o Tails Aí o Sonic de verdade Irmão Tô falando que aquele não é o Sonic Irmão Ele não faria isso Ele não é doido Aí o Sonicão Irmão Olha o meu menino aí Grande Sonic Ah Começou a porradaria Nossa Toma ali a sola Na seu nariz Irmão Ah Ele tomou na Na boca do estômago Ele tomou Nossa Nossa Pelo amor Dos meus filhinhos Que que é isso O Tails vai morrer Não O Tails morreu O Tails morreu Não O Tails Não é possível O Tails morreu Olha o Sonic Ele ficou bravo Irmão Será que o Tails morreu O Tails O Tails Ficou branco Nossa Virou Super Saiyajin Blue Olha lá Gente Você é louco Parceiro Ai Pega 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 Essa pupila Verde Ai Desviou Irmão De última hora Quebrou a sola Do pé do Sonic Agora Irmão Quebrou o pezinho Dele Nossa Irmão Tá épica Essa batalha Aqui Irmão Isso aqui Foi só De Dragon Ball Z Pode crer De Dragon Ball Z Eu entendi Eu ouvi De Dragon Ball Z Quando acertou O chute Na costela Lembrou muito Dragon Ball Z E agora Quebrou a costela Dele Não vai conseguir Andar mais Quebrou a espinha Dorsal Vai jogar ele Ah Jogar ele Pra outra dimensão Vai jogar ele Pra outro Pra outro Bagulho Jogou E o Tails Não morreu O Tails Tá vivo Nossa Se o início Foi assim Irmão O vídeo Vai ser loucura Nossa Pode crer Pode crer Ah lá Agora atualmente Lembrando que começou Escrito 5 anos antes Agora é atualmente Vamos ver como é atualmente A brisa Que isso maluco Que isso maluco Que isso maluco Tá com seno Eu preciso de explicações Preciso de ajuda Aí os homens Irmão Os caras Já Que isso Tem um monte Como assim Esse é o tipo De vídeo Que eu devia muito Tá gravando Isso em live Porque aí Vocês iam me explicando Ao vivo O que que tá acontecendo Eu não tô entendendo Quem é esse bando De maluco Tem que ter um monte De Sonic Olha lá É uma tropa De Sonics De Sonics Sonics encabirotado É a tropinha Do Sonic.exe É a tropinha Dele Irmão Que isso Que esse Ele vai matar O maluco Vai matar O maluco Vai matar O coitado Do maluco Matou Nossa Irmão Viu Olha o perigo Que tá nas ruas Hoje em dia Por isso que as crianças Não podem ficar Sozinhas nas ruas De repente Tromba com o trem Descabou Irmão Nossa Que mundo é esse Tão cruel Que a gente vive Que por que Que você quer Que um avião Tenho Você voa Irmão Só se bater Suas caudas Você voa Você não precisa De avião Não É o capiroto Do tail Do tail Eu vou ficar Ficar muito bravo Se ele judiar Do tail Vou ficar triste Real Não vou conseguir dormir Vou sofrer De crise De ansiedade Olha lá Vai judiar Do tail Tão fofinho não mano alguém vai salvar ele por favor como se salvou? olha quem chegou meu amigo irmão, eu sei que eu tô fazendo muita analogia com o Dragon Ball Z mas agora tá parecendo muito o Goku tanto contra o Goku Black e só quem assistiu vai entender peraí, o Sonic virou o Dark peraí, o Sonic normal virou o Dark é, então o Dark Sonic não é do mal caramba, por que eu achei que era do mal? eu lembro de ter visto umas artes que ele tava com a mesma o mesmo simulante do Sonic.exe meio que sabe não sei mano, então então não é do mal mano é só uma transformação, uma evolução do do Sonic normal tô viajando meu irmão tô viajando meu irmão olha lá nossa e aí né muito que 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 isso, mano? Que isso, mano? Olha o Eggman! Que visão é essa que deu pra eles, gente? Quem só vê me responde aí, deu uma visão. O que eles enxergaram aí é o quê? É o futuro? É o passado? É o momento? Vixe, olha a tela do Windows aí do lado. Olha a risada do maluco. Eles estão apostando em uma corrida, é isso? Não, não vale voar não. Se um tá correndo, tem correndo também. Vai criar justiça. Que que só um tá voando e o outro não? Viu? É aí que começa. É isso? Mano, por que eles estão apostando em uma corrida? Onde estão tentando chegar? Tem a ver com aquela visãozinha lá que mostrou Será que eles estão indo salvar o Tails? O Tails estava dentro de uma cela Será que é isso? Que ódio, eu odeio não entender as coisas Ai, começaram a lutar finalmente Começaram a batalhar de fato É isso Quando eu começo a entender, eles mudam de lugar Que isso fantasma do caramba aí Não estão lutando não, estão correndo ainda Pronto, vocês estão correndo Me responde, vocês estão me deixando vacuo Bicho Maluco de pedra, ir lá pra estar com ele aí É um fantasma Vou lá Olha lá Olha aí, o capiroto a cara do... A cara do... Olha aí, da desordem Olha lá, eu acho que é isso, mano Eles estão indo salvar o Tails Meu Deus, vamos pegar tudo que estava lá do lado deles agora, mano Meu Deus do céu Olha aí, virou um super saadinho, irmão De novo Será que você sabe o que vai me dar direitos autorais, hein? Espero que não Não, não, não O que me parece que eles estão lutando juntos, vai Por que que eles não... Olha, derrotando um monte de pedra de lava Ah não, junto eles não dão, né? Porque esse aí, o Pontexe não está ajudando ele, não Está só assistindo Na verdade, aparentemente o Pontexe estava torcendo Para que o outro se ferrasse Olha lá, agora os outros... Os caras foram atacar ele também E aí 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 Ah, agora chegou o bonde todo, irmão O bonde todo contra o Sonic.dx agora, irmão Agora acaba Olha o Knuckles Só o Knuckles já dá conta desse maluco sozinho, irmão A força do Knuckles é absurda Ih, vai virar super saadinho de novo Não é possível Toda hora eles viram outro super saadinho indiferente Olha lá Ó Nossa, está virando super saadinho supremo agora E eles continuam com ele Eles não param de correr nunca Vixe, vai matar o Knuckles Dá um bom na cara dele, Knuckles Você é forte, parceiro Mosca não, mano Ah, Knuckles Já foi melhor, Knuckles E a M Vai fazer o que? A M Rose Olha o Shadow Nossa, está todo mundo aí, mano Até o Shadow Agora virou Agora começou Olha, olha Olha, duplicou Olha, o Shadow é apelão também, né Você é louco Vai lá É um monte de tipo de ouriço, né, mano Qual é o ouriço aí, o mais forte Tem que ser o Sonic normal Que no caso ele está de, de, de Dark Que isso Aí, eu tenho os presos, aí foi o Sonic normal Foi para isso mesmo que eles foram aí Estou te falando, olha Sabia Não entendi como ele foi para aí, irmão Essa parte eu não peguei direito Não fraguei, não Porque ele estava Ele estava lá Com o aviãozinho do nada Para ir para aí Olha a pelúcia do Tails É uma pelúcia, mano É de brinquedo Ele foi enganado Olha lá, não é o Tenho de verdade, não, mano Sonic.xz foi enganado, irmão Tristeza é essa, que bad é essa? Levanta Aí, o Tails de verdade, irmão Aparentemente o Sonic achou que tinha perdido o Tails Mas não perdeu Aí Nossa, que abraço sincero Olha que bonitinha essa amizade Ah, para com isso Coisa fofa Ixi Só esse, hein Tem mais problema chegando Esse não consegue ter um minuto de paz, mano Ah, lá Chegou para cobrar o prejuízo, irmão Mal o Sonic agora vai proteger Protege o Sonic, parceiro Protege seu amigo, mano O Tails podia lutar junto O Tails é forte também, ué Quer dizer, não tão quanto igual o Sonic Mas é fortinho Olha a cara de medroso dele Tadinho do Tails Tadinho do Tails Larga ele, seu monstro Ó, o Sonic está implorando para não fazer nada com ele Tadinho, mano Larga o Tails Tails não merece isso, não Tails é tão bonzinho Ah, lá Sumiu com ele Para onde foi? Para onde foi com o Tails? Ele levou o Tails embora, meu irmão Essa aí eu não lembro o nome, não Quem que é essa? Nossa, vai sair A tormenta... Nossa, transformou Tails em Tails com TXZ? Não pode ser Não, não pode ser uma coisa dessa, não Vai transformar todo mundo em TXZ, irmão Agora eles já viraram amiguinhos do lado do mal Que triste Eles viraram amigos do lado do mal também Ah não É para você ficar sendo do bem Não é para ser do mal Dois meses depois Dois meses Olha o Sonic na sua corridinha matinal Matinal não, né? Está de noite Noturna Ah, ele está lembrando Do Mardito Olha lá Não se culpe, Sonic Você fez o que pôde Não se culpe Olha, ele está ficando com ódio, hein Ele está ficando com ódio Vai transformar ele em mais forte Vai transformar ele em mais super sajadinho ainda Olha lá Pistolou, irmão Ficou com raiva mesmo Ele vai atrás Vai atrás Vai atrás do seu amigo Ah, ele vai Ficou bravo Olha lá Já está alucinando já Ficou maluco A Lison vai atrás Juntos Ah Ele está vendo que o Sonic.TXZ passou por aí E junto com o Tails.TXZ agora também Passou por aí Fez uma baguncinha Aí teve uma ideia Que isso? Falei que o ódio ia tornar ele mais forte, irmão Está se transformando, certeza Está se transformando Em algum bagulho aí Aí, olha o monstro aí Olha o monstro aí Olha o folgadão aí Que isso? Quem é esse bicho? Quem é esse bicho? Que isso? O cara está falando uma bozeira aí, irmão? Quem é esse maluco, gente? Responde aí pra mim No comentário Quem é esse maluco? Ah, esse aí Eu segui esse maluco, irmão Esse é o Sonic Chegou pra buscar o amigo Agora eu quero ver quem segura o menino Agora eu quero ver Segura aí Ai, toma Treme na base mesmo Sonic.exe Treme na base mesmo Irmãozinho Nossa, pega esse reflexo Pega Receba a velocidade E toma Ele tapa na fuça Nossa, o Sonic está muito apelando as vezes, mano Que isso? Olha lá Olha o bichão tremendo na base já O .exe Ixi Agora vai voltar a treta Vai voltar a treta Olha o Tails .exe, mano Ele vai ver Ele vai ver Ele está vendo o que fizeram com o Tails O Tails, mano Ah, tadinho, mano Ele está vendo o amigo dele assim Ah lá Ele vai tentar conversar com o amigo dele Mas não é mais o amigo dele O amigo dele está pinotado, mano Não tem o que fazer Caramba, que triste Caramba Olha Ele ainda ri na cara, mano Ah lá Está subindo as néboas do ódio novamente Virou 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 o Dark Sonic Ah Começou a batalha que a gente não queria agora, meu irmão Nossa Agora vai Nossa Receba a velocidade Não é velocidade que você quer Toma a velocidade Receba Ah Para com isso Olha lá Não Ah, não é possível que ele está batendo no Sonic mesmo nele dessa forma forte, mano O Sonic.exe é muito apelão Porque não é justo isso Não é para ele ser tão apelão assim Ele é do mal Não é para o mal Não é para o mal ser forte Vamos ver lá Olha lá Olha lá Nossa, mano Cada hora surge um poder diferente Oh Tails Tails foi ajudar Não Tails, você não é você aí não Volte ao seu normal Tails Ah, dois contra um Não, não pode isso não Cobardia, cobardia Fala pra mim, isso não é tão cruel que a gente vive A cobardia tá superando a pureza Não pode isso, mano Olha, mesmo assim O bicho, olha, dependam dos dois lados Ah, respeita, vai Respeita a história Não, bateu a cabeça ali, hein Que isso Olha, tô falando, cada hora um poder novo, irmão Cada hora uma técnica diferente Ah, ele bateu no Tails, mano Olha lá, ele não ganhou, mano Ficou com o coração amolecido que ele bateu no amigo dele Aí Levou na boca do estômago de novo Olha o Tails, tadinho Olha lá, voltou pra forma Voltou pra forma Será que ele vai dar conta dos dois, mano? Tá difícil dar conta com um Agora com dois, então É triste ele ter que bater no Tails, né? Mas é porque o Tails não tá na forma que é o amigo dele Isso, alucinando, maluco Não, não é? Então Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Que isso? Esse meteoro, mano. Da onde que vem esse meteoro, mano? Que isso? Por que aconteceu isso? Em que momento entrou em pauta, em que assunto esse meteoro, mano? Da onde que vem isso? Caramba, agora eu buguei. Ah, e aquele maluco do começo, mano? Mano, é aquele maluco do começo, mano. Mano, qual o nome desse amarelo aí, mano? O único que pode ser amarelo é o Tails. E essa ninguém pode ser amarelo, não. Super Sardin de novo. Já deve dar do Super Sardin 15, já. Mano, ele só voltou pro Dark. Dark Super Sonic. É acima do Dark? Nossa, esse negócio tá ficando maluco aqui, irmão. Tá ficando frenético essa ideia aqui. Tem Nex uma coisa dessa, não. Oi, olá. Boa chama! Mano, um monte de clone. Caramba, que da hora. Mano, pra dar conta desse amarelinho vai ser difícil demais, irmão. Não vai ter jeito de dar conta. Não vai ter jeito de dar conta. Não vai ter jeito de dar conta. E aí, eu vou ter o nosso ponto de dar conta. Nossa, a coisa tá feia, irmão Vai ter que lutar com sentimento Que a força não vai dar não, mano Vai ter que partir pro outro lado, irmão Ah, é aquele bonequinho lá, irmão Ixi, vai despertar a fúria nele Vai despertar a fúria Mano, que esse maluco, mano Esse cara eu não sei quem é, mano Quem souber me explica aí Mas ele tá virando Super Saiyajin também, mano Dependente de quem é, tá virando Super Saiyajin Vixe Um dedinho, acabou com a brincadeira dele Nossa, o cara tava fazendo o maior showzinho, mano Ai, toma Ai, toma Ai, toma Ai, toma Agora partimos pro lado mais épico, irmão Nossa, com a mãozinha, ele é muito forte, mano Esse dourado, olha a mãozinha dele Uma mãozinha parou A bagaça toda Meu Deus Não, mano, tá muito injusta essa luta aí, mano Não tá equilibrada, não Olha lá, levou a lapada na boca do estômago, mano De novo, esse cara não entra pra me apanhar, mano Ninguém merece apanhar tanto assim, não Nossa, mas que loucura É Tchau. Tchau. Sonic não dá, ele tá muito sozinho, tá dando agonia. Cala, ele tá sozinho contra todo mundo, mano, não é justo isso, não tem equilíbrio, não é brincadeira. Olha lá, e do nada também fica tretando entre eles Eu não entendi isso Por que tá tretando entre eles? Parece o amarelo e o EXE Não faz sentido Esse amarelo tá tretando com todo mundo, mano Olha lá Ninguém é aliado dele, é só Zay no mundo Vazou Matou o Tails do mal também, mano Que loucura é essa, irmão Mano, que coisa loucura, mano Que coisa mais loucura, mano Olha lá, os dois estão pensando num teu diferente Caramba, o Tails é legal mesmo, né, mano A versão EXE dele e a versão normal vira amigo do Sonic E do Sonic normal e do Sonic EXE Que loucura é essa Todo mundo lá do Tails? Bichão, é gente boa mesmo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, que brisa é essa? Dark Hyper Sonic É uma outra transformação de quem? Quem é esse? É uma transformação ou é outra pessoa? Dark Sonic.exe Bichão, que loucura Mano, que coisa loucura Dark Sonic.exe Vixe Agora a porradaria Ficou celestial agora E tá lembrando do Tails Quando eles lembram de alguma coisa triste assim, eles ficam mais fortes, irmão Eles transformam a tristeza em força Eles transformam a tristeza em força pra virar um saiyajin 83, super saiyajin 83 agora. Vixe, o cara fez fusão, é isso que eu to entendendo? E viraram só um, olha lá, ta com led pelo corpo inteiro, mano, é muita transformação, são muitas cores, são muitos níveis. Peace! E aí Vixe! 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 Meu Jesus, é muito poder, irmão. Cada hora ele fica mais forte, irmão. Daqui a pouco os caras são loucos, daqui a pouco os caras explodem o planeta, só com essas forcinhas neles. Olha aí, toda vez que eles lembram do teu, ele fica mais forte. O Deus morreu mesmo? Ou eles vão dar um jeito nisso? Víxi! Eu vi, eu vi, e agora é tudo dentro de mim. Eu vi, eu vi, agora é tudo dentro de mim. Meu Deus, o bagulho virou intergalaxial! Coisa absurda, mano! Que coisa loucura! Que coisa loucura! Tá, eu quero saber do Tails, ele tá morto mesmo? Acabou o Tails, é isso? É o fim do Tails? Não temos mais Tails! Mano, é muito Sonic pra todo lado! Ah lá, os caras no final de tudo viraram amigo! Viraram amigo, mano! Qual que é a brisa? Que brisa é essa? O Tails uniu! O Tails fez se unir bem e mal! E virarem amigos! Tudo graças ao Tails! E não é possível que ele não vai voltar à vida, mano! Não é possível que ele vai ficar morto mesmo! Ele fez tudo isso acontecer e vai continuar morto! Isso não é justo! Não é possível que ele não vai voltar à vida, mano! Não! 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 Ah, não vai falar que quando junta isso aí Tem direito a um desejo agora A espera do dragão Aí pronto, a Iberra vai virar Dragon Ball total Ah lá, o negócio tem o poder de reviver Mentira, vai reviver ele, irmão O diamantinho Nossa, tá zoando com a minha cara Reviveu Deus Que diamantinho é esse, moça Isso era do dragão, o que eu falo Isso aqui tá com fio, tá com bom Ele deu o Tails Ah, que bonitinho O Ponta XD ficou triste Porque quem ele queria era aquele outro lá Era o Tails e o Ponta XD, não é esse Tails Ah, o Tails tá entendendo nada Tipo, uai, por que você tá sendo um amigo do maluco aí? Ele perdeu toda essa parte Gente, que maluquice, gente Não, confesso que eu não consegui pegar todos os detalhes Até porque eu já falei isso várias vezes Eu tenho uma grande dificuldade quando não tem fala Quando não tem negócio Você tem que entender tudo Interpretar tudo pelos movimentos Pelo que tá acontecendo Mas eu consegui curtir Com certeza Abatar na época que eu assisti esse negócio Qualquer pergunta que eu deixei no ar aí, gente Que eu fiquei fazendo no meio Se você souber a resposta Comenta aqui no vídeo Porque eu vou responder Eu vou... Não, responder eu não vou conseguir responder tudo Mas eu vou ler Eu sempre leio e consigo matar minha curiosidade Só com os comentários Eu não sei como vocês sabem de tantas coisas E sempre respondem a coisa certa Enfim, gente Se inscreve no canal pra virar um mamutinho E não perder nenhum react Nem dublagem E nada não aqui Então se inscreve aí E tchau